Sete horas e vinte e três minutos e atenção minha gente porque comerçantes e moradores da região onde funcionava a antiga delegacia plantonista do centro de Aracaju estão reclamando das constantes ações dos vândalos na área coisa tá, olha lá, olha lá, olha lá, olha só o que o outro está aprontando ali, mas não pode ser assim né gente, a céu aberto o que o camarada tá fazendo ali olha, tô tentando entender hein Scooby, atravessando ali uma parede e tal já entrou, já se infiltrou no local, vamos ver tudo isso, o que tá acontecendo reportagem completa dele, Marquinhos, balança Marcos Couto Enquanto o estado ainda não entregou o prédio ao proprietário que está em tramitação judicial, as pessoas continuam utilizando essa área do estacionamento da antiga delegacia plantonista centro tem pessoas que estão agora fazendo criações ali ó, de aves, guardando materiais, tem um carro ali estacionado e lixo e mais adiante a gente observa ó, olha lá, olha o flagrante lá, aquele rapaz com material de alumínio escalando o muro, esse é o flagrante, ele coloca antenas, olha o flagrante, aquela antena foi tirado de um local que não sabíamos nem precisar eles levam mercadorias para aquele prédio escalando muros e telhados como vocês conseguiram acompanhar agora com essas imagens exclusivas da TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos, um rapaz que passa sempre por aqui e mora próximo da antiga plantonista, tem medo e cobra Eu queria mais segurança aqui na região porque está sem condições rapaz ninguém, eles estão expulsando os moradores, estão expulsando os moradores ninguém quer morar mais aqui, estão prejudicando o comércio todo aqui da região, entendeu? É um rouba-rouba, invadindo as casas, fazendo terror, entendeu? E está prejudicando o comércio todo aqui, entendeu? Esse pessoal aí da antiga plantonista aqui estão prejudicando o comércio todo, estão botando o terror, entendeu? E a polícia toda diz que já sabe, mas não sabe o que fazer, entendeu? Já sabe da situação toda e não tem o que fazer, então o que acontece? A gente vê eles passando com roubo aqui na mão, tudo, mas não tem o que fazer, destelhando as casas todas, invadindo, fazendo buraco, roubando a antena, passando com a antena aqui, a reportagem acabou de fragar, eles levando a antena nas costas da casa vizinha, entendeu? Então a gente quer justiça, quer que tome providência disso aqui que está demais aqui. Nessa área aqui, em anexo ao antigo prédio da plantonista, funcionava um grande movimento de carros, um estacionamento, mas agora você consegue observar, literalmente vazio. Agora, apenas dois carros, esse que está quebrado e este outro, do proprietário, que o prejuízo é visível. As pessoas que moram no outro lado, segundo o proprietário, diz que eles arremessam fezes no local. Dá pra cá, é uma arremessa aí outra coisa, fiz a primeira semana três vezes, durante a semana, falei com o cabra que disse que ia tomar conta daí, o tal do Abiladen, ele disse que ia tomar providência, pararam, quando é que depois voltaram novamente. O seu comércio aqui parou, né? Está morto. Eu não estou ganhando dinheiro de jeito nenhum aqui dentro. Só um carro quebrado e o do senhor, né? É. Pelo contrário, mensalista, só tenho dois carros e uma moto. E o que fazer agora? Não sei. Até agora não estou sabendo nada. Como é que fica a situação. O que o senhor pede? Rapaz, eu quero que... Já foi deitado no Ministério Público, pra poder tirar isso daí, esse pessoal daí. E o prejuízo? Está aqui. Fezes no carro e o movimento zero no estacionamento. Gente, que sensação mais estranha, hein? Que nível. Mas me dá a impressão de cidade abandonada, região abandonada. E eu ouvi várias vezes, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não há o que se fazer. Pelo amor de Deus, né? Onde nós estamos, afinal? 7 horas e 27 minutos. 8 horas e 27 minutos.